A controladoria, ela seria uma ponta do Oligo Ops. Então, a controladoria, ela estaria mais vinculada ali à parte de fazer a gestão e o acompanhamento das demandas processuais. E o Oligo Ops pensando de uma forma mais abrangente para outros setores. Então, aí a gente tem o fluxo financeiro, a parte de analítica e jurimetria. Como é essa atuação? Que come, onde dorme o Oligo Ops? Você consegue trabalhar resultados e consegue focar em outras áreas ou em outros pontos que precisam de melhor atenção, sempre ali em parceria com o negócio. A nível prático, você já reuniu algum dado, alguma informação com relação aos benefícios do Oligo Ops ou o impacto dele em escritórios e departamentos jurídicos em relação a resultados? Quando a gente pega um cliente que ele tinha toda uma internalização de demandas e ele direciona isso para o Oligo Ops organizar e estruturar, ele tem um ganho de resultado, claro, de financeiro. Ele diminui o pessoal interno e ele consegue também trazer isso de resultados pelos gráficos e pelos dados e entender e trabalhar soluções. Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a esse episódio do DVCast. Aqui ao meu lado, eu trouxe mais uma convidada especial para falar de um assunto que é uma inovação no direito. Não é um assunto extremamente novo, ele não aconteceu depois da pandemia. Em verdade, ele já vinha sendo trabalhado nos bastidores, mas eu tenho certeza que será uma oportunidade de trabalho para muitos profissionais do direito, embora desconhecido, mas que aos poucos a gente já vem, digamos assim, trabalhando em alguns temas que a gente trouxe aqui no podcast. Por exemplo, o episódio com a Samanta Albini sobre controladoria jurídica. que a gente já falou um pouquinho bem a passão do LegalOps, que é o nosso tema de hoje. Aqui ao meu lado, a Alana Valsec, a doutora Alana Valsec, que é advogada, foi advogada empresarial, hoje é gerente de LegalOps na LegalTex. É HTS, né, Alana? Mentora, né? Você é mentora também de uma comunidade na trilha de inovação e carreiras no direito. E eu estou muito curiosa para entender essa transição. A Alana, que é pós-graduada também em Direito do Trabalho e Processo Civil, então a gente vê que ela tem uma carreira, ela realmente atuou como advogada, então eu preciso conversar aqui com ela. Tudo bom, Alana? Como é que você está? Tudo certo, Daniela. Agradeço aqui a oportunidade. É muito bacana para mim poder explicar essa transição da minha experiência profissional de advocacia no escritório, com essas áreas tradicionais que a maioria conhece, trabalhista, civil, e hoje está atuando como LegalOps, como você bem introduziu. É uma área que vem se expandindo, vem crescendo nas áreas de tecnologias, startups, departamentos jurídicos, e hoje a gente vai poder trocar ideias e contextualizar na prática como essa área está sendo atuada. Muito legal, porque assim, é inovação na veia, né? E tudo que é inovação, é tudo que é novo, as pessoas estranham, principalmente quando vem do mercado de gestão jurídica, que é exatamente da onde o LegalOps surgiu. Eu estava lendo, antes da gente conversar aqui, eu estava lendo uma pesquisa que aconteceu em 2017, para vocês entenderem que não foi na pandemia, tá? Estou falando de antes disso, em 2017, realizada pela Thompson Reuters, sobre exatamente a atuação do LegalOps no Brasil. A gente vai falar sobre a pesquisa já já, mas eu quero que você primeiro fale um pouco da sua experiência. Como é que foi a sua transição de uma advocacia tradicional, como mesmo você falou, você fez, você atuou como trabalhista, advogada trabalhista, e de repente, ou de repente ou não tão de repente, você se transformou em gerente de LegalOps. Fala um pouco para a gente da sua experiência, como é que foi essa transição. Eu sempre quis advogar em escritórios mesmo, ou departamentos jurídicos, desde que eu me formei. Muita gente acaba entrando no LegalOps, ou em outras áreas tecnológicas, porque não se identificava com a advocacia tradicional. No meu caso, eu fiz um outro caminho, então eu sempre gostei, fui me dedicando ali dentro de escritório, e quando eu estava atuando na carteira de gestão de uma equipe, do contencioso, trabalhista, eu comecei a pensar o que mais existe dentro do direito, qual a inovação, o que está acontecendo no meu mercado, que eu posso trazer para o meu universo e agregar na minha profissão. E aí, dando uma pesquisada, eu conheci justamente o Natrilha, que o curso era o Nova Era, que hoje eu tive a oportunidade também de fazer um grupo de mentoria na comunidade do Natrilha. E eu falei, nossa, que bacana, é um curso focado em novas áreas do direito, eles passam também por uma trilha de autoconhecimento, e acho que isso é muito importante para qualquer área profissional, para você entender seus pontos fortes e também trabalhar na desenvoltura disso. E comecei a fazer o curso do Natrilha, do Nova Era, e dentro do curso eu descobri o Ligo Ops. E o Ligo Ops, ele se conectou, assim, comigo porque tinha a parte de gestão, a parte estratégica, a parte da inovação, e eu achei interessante para eu começar também a aperfeiçoar, conhecer melhor, e tive aí a oportunidade, você vai vendo carreiras no LinkedIn, se conectando com empresas, pessoas, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a IAEHTS, que é a Ligo Ops, que é startup jurídica que eu trabalho hoje na parte da gestão, e deu certo, a gente teve um fiche cultural ali dentro da bagagem que eu já trazia da advocacia, para o produto Ligo Ops, que é o ponto principal ali hoje que a gente desenvolve, entrega para os departamentos jurídicos, e foi assim que começou a minha transição. Não foi tão rápido, foi em cerca, eu acredito ali, que de um ano, entre eu começar a fazer o curso, entender, e de fato migrar, e hoje estar ali dentro da comunidade também é bem bacana, porque a gente pode disseminar esses conhecimentos e várias outras carreiras também que existem, além da advocacia e do concurso público, que tradicionalmente é o que a maioria das pessoas conhecem no direito. Verdade. Você sabe que quando eu comecei a estar no mercado jurídico, quando se falava em atuação para o advogado ou profissional que vinha da área do direito, o pessoal falava em três vertentes, eu até dava risada nisso, porque você tinha a vertente da educação, então tinha os profissionais que iam para a área acadêmica, tinha os profissionais de direito que iam para a advocacia e os concursados. Eu falei, não, com tanta bagagem, com tanta informação, hoje em dia o direito é usado tão mais estrategicamente para... Não só hoje. Antigamente também, se você olhar essas atuações, se você olhar as atuações mais empresariais, você, digamos assim, o direito tem um papel estratégico tão importante nas organizações, isso vai ser, digamos assim, diminuído? Não tem muita lógica. Agora, vamos voltar do início para a gente também, o pessoal não pegar o bonde andando. O bonde andando, né? Alana, conta aqui para a gente o que é o Legal Ops ou Legal Operation, tá? E comece, depois a gente vai conversando, vai trazendo outros... Vamos desenvolvendo. O conceito que a gente usa hoje de Legal Ops, na tradução literal mesmo, é de operações legais, ele não é utilizado na vertente inglês porque é um modismo, é porque, de fato, ele não se originou com essa nomenclatura e com essas competências aqui no Brasil. Então, ele se desenvolveu nos Estados Unidos, depois teve uma disseminação, então, existe a comunidade global de Legal Ops, que é a CLOC, a ACC, que também traz competências de desenvolvimento, e a ideia geral das operações legais, aí, trazendo para o nosso contexto do Brasil, que está em expansão e cada departamento, cada negócio vai estruturando também conforme a sua maturidade, a sua necessidade, é de que todas aquelas operações que fogem da técnica da advocacia em si, o setor específico de forma estratégica e direcionada e multidisciplinar possa fazer a entrega desses serviços. Então, a gente pode contextualizar, e até dentro de 12 competências que a CLOC trouxe para fazer esse desenvolvimento, então, desde os pilares financeiros, de gestão, de processo, de tecnologia, é entender como é que um departamento ou uma organização de uma maneira geral ela pode se desenvolver através desses pontos auxiliares que o LegalOps traz hoje para o desenvolvimento do negócio. Então, eu acho que de uma maneira geral, assim, para poder fazer a contextualização, é assim que a gente poderia trazer o contexto mesmo, o conceito, né, de LegalOps. Você colocando aqui, curioso, né, alguns episódios atrás, eu não sei se você deu a oportunidade de assistir ou de ouvir, eu fiz uma gravação, tem um episódio sobre controladoria jurídica, e lá, naquele episódio, eu questionava com Samanta Albini, quem não viu, vou até colocar na descrição para o pessoal ouvir também, porque foi muito bacana esse episódio. e, assim, eu até dei uma puxada com relação à controladoria, porque a controladoria ela cuida muito da operação no campo jurídico, da operação de livrar, digamos assim, os advogados de fazer algumas coisas administrativas, mas apenas no campo jurídico. E eu estava conversando com ela exatamente sobre isso, mas, assim, não tinha, você não viu o lado gerencial do negócio, do escritório, é apenas no campo jurídico, ela falou, a controladoria se dá apenas no campo jurídico, da gente tirar as atividades burocráticas na mão dos advogados para que os advogados tenham mais eficiência, por isso que eu quero fazer a pergunta a você, qual a diferença entre o Legal Ops e a controladoria, já que os dois buscam, né, ou tem como objetivo chegar e, digamos assim, projetar essa eficiência no escritório, no departamento jurídico ou mesmo nas organizações. Exato, eu assisti esse episódio com a Samanta e a Samanta Albini da Radar é referência no assunto hoje de controladoria e a ideia foi bem essa que você trouxe de, de fato, também a controladoria auxiliar, né, para que o advogado ele possa estar advogado, estagiário, todo mundo que está ali focado na parte técnica, desenvolver realmente aquelas atividades que a gente popularmente conhece como sendo do advogado, então, audiência, uma sustentação oral, um prazo, uma tese, o andamento e o desenvolvimento aí dos processos. Hoje, a gente entende que a controladoria, ela seria uma ponta do Legal Ops, então, a controladoria, ela estaria mais vinculada ali à parte de fazer a gestão e o acompanhamento das demandas processuais, então, a gente poderia falar de um cadastro de processo, uma atualização sistêmica, uma organização de pauta, de audiências, um fluxograma de mapeamento de fluxo, de desenvolvimento de um escritório, de um departamento jurídico, e o Legal Ops, como a controladoria está dentro, claro, vai auxiliar em tudo isso também, mas o Legal Ops pensando de uma forma mais abrangente para outros setores, também, seja do departamento jurídico ou de uma empresa ali da organização, que essas operações também podem auxiliar, então, aí a gente tem o fluxo financeiro, a parte de analítica e jurimetria, que hoje se fala muito em dados, em trabalhar com dados para a gente poder ter informações mais precisas, então, é a parte ali também de fazer esse desenvolvimento via gráficos, via comparativos de informações, tudo isso também é Legal Ops, e até hoje, dentro da, de onde eu trabalho, como nós vendemos o produto, o serviço Legal Ops, é sempre entender mesmo essa individualização e essa necessidade dos clientes, então, é aquele clássico ouvir a dor do cliente para saber qual é o ponto hoje que ele precisa desenvolver ou trabalhar de maneira mais específica, e a gente ali com a nossa estrutura, com a nossa equipe, pode pensar junto com ele para entregar, para que realmente o jurídico seja cada vez mais dinâmico e cada vez mais parceiro também da atividade multidisciplinar para fazer essas entregas completas, então, desde o desenvolvimento dos advogados ali, que normalmente fica com os escritórios, se a gente pensa em departamento jurídico, até o auxílio dos outros prestadores, fornecedores, como o Legal Ops, atuando nessa gestão estratégica, acho que essa palavra gestão estratégica resume bem o que o Legal Ops deve ser hoje como ferramenta auxiliar também e muitas vezes principal, que os departamentos hoje caminham, inclusive, para ter o núcleo só de Legal Ops e fazer esse desenvolvimento também em conjunto com as demandas. Vou me arriscar aqui e dizer uma coisa, depois você fala que isso é besteira ou não, mas você colocando dentro da gestão estratégica, até me veio a ideia de, tipo assim, o Legal Ops pode ajudar os advogados ou a equipe jurídica a pensar estrategicamente sobre o processo, utilizando ferramentas como jurimetria e tal para, digamos, não só com relação à entrada, mas com relação à tomada de decisão, à entrega, mas com relação à tomada de decisão. Exato. Trouxe muito bem porque é aquele clássico que às vezes falava muito do depende. Então, eu aprendi na faculdade, acredito que muita gente também é desse cenário, de que falava, assim, que a melhor pergunta era por quê, o quê, e a melhor resposta era depende. Então, hoje, como a gente tem esse avanço desses sistemas, dessas informações muito mais estruturadas e saneadas, você consegue olhar com essa lente realmente trazer soluções e você entregar algo muito mais eficaz, não que é uma coisa mágica de 100% ali do resultado, mas é olhar mesmo para o cenário que se tem e aí ver quais seriam os próximos passos de estratégia para você estar melhorando e até eventualmente trazendo outros sistemas, outras ferramentas ou aí falando de processo mesmo, como o auxílio à tese que deu certo, onde ganha mais, onde perde, onde que pode estar remodulando aí para ter uma melhor entrega ou melhor resultado dentro do que for cabível. muito, muito, muito bom. Já gostei do Ligo Ops, já amei o Ligo Ops. Eu sou suspeita para falar, né, porque o meu desenvolvimento com Ligo Ops já começa desde que eu comecei a estudar e hoje eu realmente trabalho com isso, mas eu gosto muito e eu fico muito feliz da gente poder ter espaços como esses também para disseminar, para mostrar que existem outras áreas de atuação e outros mecanismos para a gente inovar no direito e no jurídico como um todo. Deixa eu te fazer uma pergunta que, assim, posso estar falando uma besteira enorme, mas é... Porque quando eu via, toda vez que eu via falando da controladoria, eu vejo muitos advogados e escritórios entendendo o que é muito mais facilmente o que é controladoria. Por quê? Porque trata-se da operação do dia a dia dele, que é algo que ele entende. É algo que ele se preparou cinco anos na faculdade para aquilo e a cada vez que ele acessa um conteúdo técnico, ele entende, ele entende de processo, ele sabe que tem que cumprir prazo, ele sabe que tem audiência, está tudo ali, né? Processo aumente. Hoje em dia tem N ferramentas de automação que ele pode controlar isso e a controladoria funciona por dentro, mas, aí eu quero te fazer essa pergunta, a implantação do Ligo Ops, né? Ou então a adesão ao Ligo Ops, você sente ainda alguma resistência exatamente por ser algo novo? assim, eu sou bem velha no mercado de gestão jurídica, tá? Falando de mais de 20 anos de atuação e até bem pouco tempo isso era um sacrilégio dentro do universo jurídico. Só pra você ter ideia, eu tô falando santo de casa não faz milagre, né? Eu, em 2019, acho que foi o último ano da Fenolol presencial, agora que tá voltando, eu levei, eu convidei meu irmão pra ir, né? E eu ia palestrar lá e uma das coisas que me chamou atenção, por quê? Porque ele é uma pessoa antenada no direito, aquela pessoa que faz muita pós-graduação, ele também era professor de tributário, tinha um pé ali na questão do direito empresarial, e ele vira pra mim no meio da Fenolol e falou assim, interessante, eu sou uma pessoa que estuda muito e eu nunca me atentei pro mercado de gestão jurídica. Eu nunca percebi isso, percebi que tinha alguma coisa ali, eu via você atuando, olhava, mas não prestava atenção. Exatamente isso, olhar mas não ver, não dar efetivamente atenção que necessitava pra ver que existem outras coisas, igual você tá falando, além daquilo que todo mundo conhece, assim, popularmente falando. Mas existe sim ainda uma certa resistência de, às vezes, achar que não é pra, pensando mais, não em escritórios, mas departamentos jurídicos também, de achar que não é pra aquele negócio, de achar que o Ligo Ops, ou até a controladoria, faz sentido só pra quem é maior, ou pra quem já tá mais tecnológico, ou porque tá com algum tipo de cliente que demanda mais isso, mas, na verdade, a gente parte do ponto de que, tanto a controladoria, quanto o Ligo Ops, em geral, eles vão auxiliar mesmo o jurídico e os advogados. Então, essas resistências, eu acredito que estão sendo quebradas, estão sendo barradas, conforme vão tendo resultados. Então, quando você vê hoje esse tema de Ligo Ops muito mais disseminado, em eventos, como a Fenaló, por exemplo, no LinkedIn, tem muitas empresas falando, os grupos que fazem também a divulgação desses conteúdos, podcasts, artigos e tudo mais, isso acaba ficando muito mais próximo desses perfis de escritórios jurídicos, e eles passam a ter uma curiosidade pra entender o que é e como funciona. E a partir do momento que se abre pra deixa eu ver como que é, o que funciona, o que que isso pode me atender, talvez não seja pra agora, mas eu posso começar a amadurecer essa ideia e depois lá na frente faça mais sentido. Então, aos poucos, esses cenários vão mudando e vai se entendendo que, de fato, vamos deixar o advogado pra fazer aquelas atividades técnicas e vamos ter uma equipe, vamos ter um setor específico pra ajudar a gente a trazer outros elementos pra agregar. Nunca foi uma ideia de a um vai substituir o outro, é sempre uma ideia de complemento, de agregar e de entender perfis também, né, igual você falou, você trabalha com gestão jurídica há muito tempo e tem muita gente, inclusive ali no Natrilha, a gente vê esse movimento de pessoas que estão se formando agora ou que até começaram a divulgar, mas já identificaram que aquilo não era pra elas e dá um pouco esse alívio de tudo bem, hoje existem outros caminhos. A gente fala hoje porque eu acredito que a pandemia acelerou muito esse contexto, mas tem muita gente que já estava até antenada com isso antes e fazia ligópsis, mas não sabia que era isso, que era aquela figura que a gente tinha do paralegal, do bacharel, então tinha um pouco aquela visão de que, ah, ele não serviu, ele não passou na OAB, não é advogado, então por isso que ele foi buscar outra coisa, então eu vejo que a gente está nesse movimento inverso, de ter espaço para todos, então tem o espaço para quem está na advocacia, tem o espaço para quem quer ainda, não está, está em outra área, mas ainda quer ir para a advocacia, quem já testou e acha que faz sentido outra coisa e quem já se iniciou numa outra área que hoje a gente está aqui divulgando no Oligo Ops, então é um cenário hoje de escolhas e de possibilidades, diferente de que antes só existia um caminho ou outro. E você falando, observe o seguinte, faz todo sentido com o cenário que a gente vive sobre compliance, faz todo o sentido, meio que se integra porque a gente está falando de conhecimento de gestão, implantação de gestão, lógico, com finalidades diferentes, mas tem todo sentido. Sim, as áreas vão se complementando, então o bacana também dessa área de Ligo Ops é que ela, por ser multidisciplinar, então você vai lidar com várias pontas do negócio e vários tipos de profissionais, então você vai ter profissionais que não são só do direito, hoje a gente fala muito também de gestão de projetos, tem o pessoal que faz engenharia que também acaba se direcionando para a área corporativa e também pode agregar, administração, fluxos financeiros, o pessoal também do TI que já está ali de uma maneira mais tecnológica, pensando em desenvolvimento de sistemas, junto até muitas vezes com o jurídico, pensando aí também em uma startup jurídica que vai trabalhar especificamente com os sistemas e essa forma ampla da gente ter perfis diferentes vão agregando e aí quando você tem uma área complementar ao jurídico também dá para conversar com outras, então você exemplificou o compliance, a gente tem LGPD, tem a engenharia jurídica, cientista de dados, tem o pessoal que trabalha ali com a parte de fiscalização também que está dentro do compliance e a ideia é sempre que todas essas áreas consigam olhar e entender o negócio, seja em um departamento jurídico, um escritório ou uma organização de maneira geral de outros setores e ver como que cada uma pode complementar ali para trazer uma boa entrega para o setor. Bom, ainda falando de LegalOps, como é essa atuação? Como a gente, o pessoal brinca aqui, o que faz? Onde come? Onde dorme? O que come? Onde dorme? O LegalOps? Principalmente ter cientista que a gente está falando de diferentes perfis de organização, algumas mais tecnológicas, outras nem tanto, você mesmo trouxe esse cenário para cá. Então, você fala em nível de maturidade também, então, é importante que a gente destaque isso aqui. Como é a atuação do departamento ou do profissional do LegalOps? é necessário ter um departamento com essa visão multidisciplinar ou existem, digamos assim, isso é só pontual, escritórios menores podem, digamos assim, adotar equipes menores, mais enxutas? Um pouquinho para a gente entender. Tá, hoje, sim, todos podem. Então, parte do princípio da individualização é entender, igual a gente trouxe aqui, a maturidade, o cenário, ver o que que faz mais sentido hoje como uma priorização daquele departamento ou daquele escritório e qual o momento que ele está para implementar um LegalOps completo ou algumas pontas, algumas atividades, seja a controladoria por si só ou seja outras diretrizes que você vai tirar ali da parte técnica e vai pulverizar num setor específico. E os perfis dentro desse cenário eles vão mudar. Então, pode ser desde um estagiário até o analista até um advogado já com uma senioridade maior pensando ali numa gestão e fazendo essa complementação de vários outros perfis que não sejam só jurídicos. Você pode começar a implementar LegalOps pensando num sistema, por exemplo. Ah, eu sou um escritório menor, eu preciso de um sistema que me atenda de forma básica para eu fazer um controle de prazos, um controle dos processos que eu tenho e uma pauta de audiências. Ok, nessa ponta o Ligop já vai estar atuando. A gente teve até um exemplo de um cliente que ele usava um sistema que era um sistema com muitas funcionalidades, em determinado momento ele falara, olha, para a gente faz sentido ter algo menor, um sistema mais enxuto, mais básico, porque a gente só precisa disso e disso. Então, conjuntamente com eles, a gente foi entender essa necessidade e pensar num outro suporte de ferramenta que atendesse. Hoje, como a gente faz a atuação de ponta a ponta do Ligop, tem clientes que nós atendemos desde a controladora e o cadastro, toda a parte de atendimento de subsídios, a parte de fluxos de pagamento, o analíticos, os gráficos, monitoramento de sistemas, documentação e outros projetos internos que eles precisem que passam para a gente também para auxiliar. Alguns é só pagamentos, alguns é só mapear dentro do sistema deles os gráficos, os analíticos, que a gente chama, dentro ali não só da jurimetria, mas também dos próprios dados básicos de informações sistêmicas que eles têm processuais para a gente fazer a tradução ali daqueles elementos. Então, assim, pensando dessa maneira global, é realmente, e de forma humanizada, é realmente entender qual é o momento e qual que é a necessidade, e eu gosto muito de falar dos pilares do Ligo Op, de processos, pessoas e tecnologia, porque eles andam juntos, e necessariamente a gente acaba complementando nessa ordem, porque não dá para você pensar numa tecnologia sem você olhar as pessoas que têm por trás disso, o desenvolvimento dessas equipes, de todos esses profissionais, os processos, porque você precisa ter organização, você precisa ter comunicação entre os fluxos e as pessoas, e a tecnologia vem para agregar, ela vem como uma otimização de tempo e de fluxos para juntar todos os elementos aí do Ops. Deu uma aula, hein? Que boa! Algumas coisas podem parecer ali um pouco mais técnicas, mas quando a gente vai juntando as informações, acho que fica bacana aí para o pessoal entender o que é, igual você falou, onde come, onde mora, são bons caminhos aí para começar a conhecer melhor. Enquanto ferramenta, vocês ainda, vocês trabalham com a ferramenta de tecnologias ágeis para ajudar o advogado a entender esse cenário ou apenas com o sistema mesmo? Sim, a gente tem o sistema, então esse sistema tem um que nós, não é nosso próprio hoje na Ligoteca que eu estou, mas tem uma parceria para justamente fazer esse mapeamento dos cadastros, dos processos, dos acompanhamentos dos dados, e a gente trabalha muito com os fluxos gramas, então, workflows, muitas organizações internas mesmo, hoje uma das vantagens que se tem de trabalhar numa estrutura menor é que há uma proximidade, então você consegue conversar com a equipe, entender onde que está mais afunilado, onde que precisa mais de atenção, dar também esse suporte para eles, olha, eu estou com isso, isso aqui, o que eu priorizo, como é que eu faço, então a gente não usa as metodologias ágeis em si, pensando ali em Scrum, Kanban, todas essas que hoje traz no mercado, mas a gente faz essa parte mesmo tanto da proximidade quanto dos fluxos dos seus gramas e do workflow, como um panorama geral de atividades. Pronto, você falou aqui, a gente está falando de inovação, a gente estava falando que a Uligops, ele extrapola o escritório, ele atende o escritório, mas ele também atende um departamento jurídico, uma legal tech, startups, mais precisamente legal tech, e eu queria entender qual é essa sua ligação, principalmente com a tecnologia, você explicou um pouquinho, mas como é que se dá a partir da tecnologia essa interação com outros departamentos de uma organização, por exemplo, com outros setores? Sim, os sistemas, eles vão ter várias funcionalidades e eu acredito assim que o Uligops, ele pode entender quais daquelas funções que servem para determinados departamentos na empresa, então você pode ter que nem nós exemplificamos aqui um sistema que seja mais enxuto, que é especificamente para um jurídico, ou um sistema mais completo que ele atende o departamento financeiro, mais o jurídico, mais a área de compras, vamos supor, exemplificando aqui. Então, quando você tem um Uligops para estar conectado com esses setores e também poder fazer essa proximidade e às vezes essa tradução, porque o cliente pode falar, eu quero um sistema que ele me traga um gráfico. Ok, mas o que tem que ter nesse gráfico? Qual que vai ser a utilidade desse gráfico para você? Você está querendo mapear um estoque, por exemplo, dos seus produtos? Você quer mapear a quantidade de processo que você tem? Pensando aí em uma área varejista, vamos supor. Você quer entender qual área que te demanda mais ou onde que você ganha mais, perde mais? Então, essas análises que a gente vai coletando, que são feitas também através do sistema e entre a tecnologia e também através do analytics para você trazer isso em resultados que vão se complementando conforme a necessidade de cada departamento abrangendo empresas, porque em escritório acaba sendo mais fácil de certa forma da gente ter essa visibilidade. porque existe escritório com cada área ali estruturada de estagiário, analistas e advogados e uma gestão e vai atender o determinado grupo de clientes cada um com seu perfil. Então, fica mais enxuto da gente entender. Se a gente expande isso também para um departamento jurídico, acredito que essas outras áreas dá também para a gente englobar nessa proximidade de ter de novo a comunicação. É muito importante porque a tecnologia e o sistema não vai andar por si só, precisa ter esses outros elementos juntos. Você falou sobre a equipe, você falou bastante disso, equipe multidisciplinar e tal, então eu preciso trazer esse assunto, até porque nossa audiência é de advogados, o pessoal que está em formação, que está buscando oportunidade também. quem pode, quem pode ser, quem pode trabalhar com um profissional do Legal Ops? É exigido a formação em direitos? Eu acho que não, mas existe algum outro pré-requisito, que competências esse profissional precisa reunir para, digamos assim, trabalhar com essa função? Enfim, queria que você colocasse aqui o que é necessário. Como toda a área, eu começaria aqui pelas soft skills, que se fala soft skills, power skills, que são aquelas habilidades que elas não são só técnicas, que elas são inerentes à pessoa e ao profissional como um todo. Então, é muito importante que tenha ali uma aptidão da curiosidade, eu acredito, e um pouco da criatividade para pensar fora, às vezes, de alguns contextos e entender daquele produto, daquele serviço, o que é que a gente vai poder fazer diferente ou o que a gente vai poder fazer melhor ou mesmo que for continuar fazendo da mesma forma se a gente está indo no caminho certo. Então, é isso, acho que qualquer área que fuja também do tradicional da advocacia, hoje também, pensando em advocacia inovadora é muito importante, mas aqui, trazendo para essa parte de Ligo Ops é muito necessário que tenha essa curiosidade, que tenha essa vontade. A gente falou aqui sobre comunicação é um pilar essencial, ter essa questão de um perfil também analítico, mais organizado, porque você vai estar trabalhando com dados, você vai estar trabalhando com entrega de resultados, você vai estar transitando por vários outros setores, ali até o jurídico, então, ter essa questão analítica, eu acho que é muito importante também. E pensando agora nas partes técnicas, hoje existem muitos produtos no mercado, como você falou, é que o público é muito diversificado, e ali dentro da comunidade do Natrilha, a gente também vê vários perfis, desde quem está começando, aqui é quem vai fazer uma transição, até quem quer agregar ali para a própria carreira algum elemento novo, então, a gente tem vários cursos no mercado, das metodologias ágeis, o Analytics como um todo, o Excel, ele é básico, mas ele é essencial também para trabalhar com essa parte de sistema, de tecnologia, Power BI, o Google Data Studio, que também hoje vai desenvolvendo essa ferramenta, então, conhecer de sistemas, conhecer essas ferramentas, entender a necessidade do mercado, é sempre fundamental para quem está querendo entender mais, ou querendo migrar para essas áreas, então, no LinkedIn também tem muitos conteúdos, as comunidades, os podcasts, ser uma pessoa realmente curiosa para absorver, e aí pensar em qual que é o perfil, em qual momento a pessoa está, então, ela está no perfil iniciando agora, ela já tem uma bagagem anterior, seja de advocacia ou seja de outra área, que ela vai poder agregar para uma estrutura de uma startup, ou no mundo corporativo, ou num escritório mesmo, hoje a gente vê muitos escritórios que buscam um profissional do LigoOps e da controladoria para iniciar do zero uma implementação, e aí toda essa bagagem que a pessoa já teve de experiências anteriores, ou tudo que ela foi absorvendo de conteúdo, vai servir, claro, para agregar e para desenvolver junto, quando a gente está falando aí de iniciar do zero, e sempre fazer essa junção de todos esses elementos, um passo de cada vez, ter uma estruturação, um plano de carreira, acho que seriam esses os pontos principais para um profissional nessas áreas. Eu estava buscando informação, informações a respeito do profissional do LigoOps, e algo curioso surgiu, analisando algumas empresas americanas, você me citou, começou nos Estados Unidos, começou lá, quando a gente pega startups como a Amazon, por exemplo, o LigoOps é formado por engenheiros, na maioria dos engenheiros, aí eu comecei a pesquisar aqui no Brasil, e característicamente, digamos assim, o LigoOps, ele começou a partir dos profissionais da controladoria, muitos com formação em direito, que já estavam atuando com controladoria, então eu entendi um pouco de gestão, peraí, que a gente vai aproveitar esse conhecimento aqui, e vamos evoluir, trazer para o LigoOps. Só para, você iniciou, a Ana, falando sobre as 12 competências do CLOC, né, e eu queria que você aproveitasse esse momento para explicar um pouco mais sobre essas competências e o nível de abrangência delas. É, como a gente falou aqui que o conceito de LigoOps, com essa nomenclatura, ele não surgiu aqui, ele veio junto a nível internacional com o CLOC, hoje nós temos uma outra comunidade que é a CLOB, a Comunidade LigoOps Brasil, então, que visa também fazer essa expansão do conhecimento, troca de experiências entre os profissionais, dentro de todos esses perfis também, quem está começando, quem já começou, então, é bem bacana e nem todas as competências, né, que são 12 competências, o pessoal que der um Google aí, depois pode até a gente colocar o link também da CLOC, vai conseguir trazer isso, nem todas servem para todo mundo, mas a ideia é que se tenham pilares de atuações e entender por onde começar a implementação de acordo com o perfil de cada negócio, de cada profissional que está querendo fazer essa estruturação, e ele vai passando justamente por esses pilares de gestão financeira, gestão de projetos, gestão de pessoas, essa parte de sistema, de tecnologia e por isso até, complementando o que a gente falou anteriormente, você trouxe dos engenheiros, o perfil multidisciplinar, porque cada um dentro das suas competências que vai desenvolvendo consegue agregar para o setor, para o negócio, nós advogados, a gente tem uma bagagem muito ótima de jurídico, de aprender a doutrina, a legislação, porque tradicionalmente é isso que a gente aprende ali na faculdade, então hoje eu vejo uma movimentação muito bacana de que essas novas áreas, novas carreiras já sejam ensinadas dentro da faculdade, e é muito bom, porque as pessoas já saem com essa visão ampla de saber que elas podem seguir o caminho tradicional, padrão, da legislação, da atuação advocatícia, mas também que existem outros caminhos, então quando a gente pega um perfil de engenheiro ou um perfil de um administrador, ele já consegue ver isso de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais estruturada, auxiliar também o jurídico, os profissionais que já vêm com essa outra bagagem para implementar, então seria essa ideia mesmo de contextualização da necessidade de cada um e estruturando aos poucos até você ter uma área que ela pode estar formada hoje, mas ela nunca vai estar totalmente, porque vai estar sempre se desenvolvendo. Vou fazer uma pergunta que é extremamente necessária, a gente falou de LegalOps, como é o trabalho, mas quem está contratando LegalOps? Qual o cliente do LegalOps agora na atualidade? Qual o perfil dessas organizações que estão implantando as operações legais? São os três perfis que nós batemos aqui de escritório, departamentos jurídicos e as startups pensando ali na parte de Legal mesmo. Nos escritórios existe, claro, mais consolidada a figura da controladoria, a gente falou muito de controladoria aqui porque para escritórios eu acho que é a figura que fica mais palpável, mas também existem escritórios olhando, claro, para os dois perfis, então tanto um perfil geral do LegalOps até para construir junto, como o perfil da controladoria e os departamentos jurídicos da mesma forma, estruturando internamente e a gente pode estar falando de todos os níveis de empresas, então desde multinacional não estamos falando só aqui de empresas que vendem um produto ou um serviço jurídico, então várias empresas que necessitam de ter um corpo jurídico passam a ver a necessidade do LegalOps para também fazer essa organização e as LegalTechs, startups jurídicas que elas vêm com um perfil muito direcionado muitas vezes, então tem a startup que desenvolveu um sistema X ou a startup que auxilia o jurídico na parte de contratos ou a startup que eu estou hoje que entrega o LegalOps, então desde do início até o fim mais o Analytics, a Jurimetria, a gente presta esse serviço, então tem campo para todas as pessoas que se conectarem, que se identificarem, dá para ramificar bastante pelos grupos pelo LinkedIn e ter a curiosidade para ir conhecendo melhor. Vou fazer uma pergunta para a gente estar lá com chave de ouro, porque a nível prático, você já tem, você já reuniu algum dado, alguma informação palpável com relação aos benefícios do LegalOps ou o impacto dele em escritórios e departamentos jurídicos em relação a resultados? Sim, quando a gente pega um cliente que ele tinha toda uma internalização de demandas e ele direciona isso para um LegalOps organizar, estruturar, ele tem um ganho de resultado, claro, de financeiro, porque ele consegue entender melhor o cenário do perfil dos processos dele ou como que um sistema pode entregar isso de uma maneira mais flexível, ele diminui, pensando na terceirização, ele diminui o pessoal interno dele, porque ele vai ter um setor específico para auxiliar ele nessa demanda que a gente falou de otimização de fluxos financeiros e de pessoas e ele consegue também trazer isso de resultados pelos gráficos e pelos dados e entender e trabalhar soluções. Então, a gente fez um trabalho, por exemplo, de uma demanda trabalhista, então, que a gente chamou de calça raiz. Quando o cliente conseguiu ver aquilo de uma maneira muito mais simples, enxuta, ah, então, olha, esses processos aqui nessa região eu tive mais ganho e aqui eu perdi mais, olha, aqui eu acho que vai ser interessante eu fazer acordo, porque esse perfil desse profissional ele está me demandando mais se eu encerrar o processo no início talvez faça mais sentido. Então, esse mecanismo que o Ligo Ops consegue trazer também é muito interessante, porque aí você consegue trabalhar resultados e consegue focar em outras áreas ou em outros pontos que precisam de melhor atenção sempre ali em parceria com o negócio. Muito bom, Alana, eu quero te agradecer por participar desse episódio com a gente. quero pedir ao pessoal que deixe suas redes sociais, que siga você nas redes sociais, vou pedir que você coloque aqui suas redes sociais para as pessoas seguirem você e entenderem um pouco mais o que é o Ligo Ops e eu quero aproveitar para lhe agradecer, né, e, claro, deixar a nossa mesa aqui, o nosso palco à sua disposição e pedir que você também profira suas palavras finais. Eu que agradeço, Daniela, é muito bacana poder ter esse espaço aqui para a gente conversar, fico à disposição de todo mundo via redes aí, LinkedIn, para a gente trocar ideias, se conhecer, trocar dúvidas também, acho muito bom a gente poder ter essa oportunidade e a minha mensagem é tudo isso que a gente já falou, não existe a tecnologia sem ter as pessoas, então, cada vez mais nós precisamos estar conectados com essa inovação que agora está em expansão que é a Oligo Ops, mas sempre pensar na individualização das pessoas, das equipes e trabalhar de uma maneira coletiva para a gente sempre entregar bons resultados aí e melhorar e agregar para toda a comunidade do direito. Suas redes, né? O meu LinkedIn é o meu nome é Alana Martins Vasconcelos Valsec e o meu Instagram é arroba Alana Martins V é Alana com dois L's. O pessoal consegue me achar lá também. Muito bom. Alana, mais uma vez eu quero te agradecer e quero avisar o pessoal, nossa audiência que está aqui que a DvCast vai ao ar sempre aos sábados às 15h45 da tarde no YouTube, no Spotify ela também vai ao ar em vídeo e nos demais agregadores de podcast sempre às segundas-feiras seis e meia da manhã. Lembrando que você que está nos ouvindo também pode sugerir, fazer sugestão de pauta, tanto de temas como de entrevistados. A gente tem um link que é advogado empreendedor barra dvcast e lá tem um questionário onde você pode preencher e nos enviar sua sugestão de pauta para que a gente possa debater e trazer aqui nos nossos episódios. Zalana, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade, simpatia, sempre aberta para o debate e, doutores, a gente se vê no próximo episódio da DvCast. Até lá. Tchau. Foi ótimo, Daniela. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.